E acha que há um enorme risco sistémico nos duas órgãos, dinheiro e armas. O que eles não fazem é o favor dos melhores do realismo institucionalista, tipo o Guilpe, tipo o Kutner, etc. Eles levam em conta as duas caras, o dinheiro e armas. Tanto para discutir a hegemonia, possível, e chegam a nenhuma, quanto para discutir a questão da ordem do risco sistémico. Então hoje, na verdade, quem é da área de relações internacionais, continua com a ideia do sistema. Quem é de qualquer outra área que não é esta, já não tem mais sistema nenhum. Mais nenhum. O chefe fica especialista, ordena a agenda por problemas. E então tem, o social, esses têm uma linguagem. Os agrícolas, esses têm outra linguagem. Os financeiros, esses têm outra linguagem. Os tecnológicos, esses têm outra linguagem. Vocês podem olhar. Nesta casa, a dificuldade é juntar as linguagens. Tudo foi filho da casa, que isto aqui é uma endogamia absoluta. Praticamente todos os professores são filhos daqui, com sessão.